E olha, a Prefeitura de Rio Preto reabriu hoje algumas unidades de saúde, elas estavam fechadas devido a readequação que o município fez para concentrar os atendimentos para casos de síndromes respiratórias. A Melissa Alcântara conversa com a gente mais uma vez, como é que fica o funcionamento e o horário das unidades também, Mel? Conta pra gente. Olha, volta a funcionar a partir de hoje então as unidades básicas de saúde Rio Preto 1 e também Vila Elvira. Volta a funcionar para as demandas de rotina, que demandas são essas? Aquelas de antes da Covid-19, ou seja, obstetrícia, pediatria, ginecologia, odontologia, tudo aquilo que a gente já estava acostumado antes de ser apresentado aí para Covid. Casa Grande, o horário de funcionamento é das 7 da manhã até as 5 horas da tarde e volta a funcionar também, abrindo as unidades, a vacinação e também a farmácia. Com relação à vacinação, é bom ficar atento, porque vacinação contra a Covid das 8 da manhã às 2 da tarde. Demais vacinas aí, vacina de rotina, vacina contra a influenza, a partir das 7 da manhã até as 4 e meia da tarde. Para ser atendido, basta se dirigir até a recepção da unidade de saúde que você está acostumado, mais pertinho da sua casa, e fazer o agendamento. É aquilo, não é Casa Grande? Parece que vai passando aí a pandemia, se Deus quiser estar passando, e a nossa vidinha vai voltando ao normal. Exatamente, até porque não se tem mais uma concentração muito grande de casos, então os equipamentos voltam aí para a sua finalidade original, para atendimentos de forma mais ampla, de forma geral. Obrigado, Vilmel, pelas informações ao vivo. Obrigado, Vilmel.